Música Atualmente treino aqui no Centro de Treinamento Esportivo da FMG 110 para atletas, incluindo as modalidades de atletismo, natação, para taekwondo e alterofilismo paralímpico. Esses 110 para atletas a gente atende desde criança, adolescentes até os adultos, fazendo com que também uma das missões do CTE é desenvolver o treinamento esportivo de alto rendimento e melhorias de resultado para o estado de Minas Gerais. A Paralimpíada de Paris é muito especial para nós aqui do CTE, porque a gente atinge o nosso auge de representatividade. Nós teremos então três atletas paralímpicos que estarão representando o CTE e o FMG na Paralimpíada de Paris. A classificada para os Jogos Paralímpicos foi incrível, mas a gente começou essa trajetória desde 2019. Então eu comecei a participar de competições a nível internacional e aí eu comecei a ser convocada para competições que apenas os ranqueados mundialmente são. Que aí é Grand Prix, Mundial, Jogos Parapan-americanos. Em 2022 eu fui no meu primeiro Grand Prix, não tive um resultado bacana, não fiquei no pódio, não subi no pódio. E depois em Paris, em 2022, eu tive o meu primeiro pódio em um Grand Prix. E isso foi me classificando para as Paralimpíadas, os bons resultados que nós tivemos dentro dessas competições especificamente, foi me classificando para as Paralimpíadas. Mas a chave de ouro foi o Mundial, que em setembro eu tive o primeiro lugar. Então, desde setembro a gente já tem essa expectativa de aparecer o meu nome dentro da convocação, mas quando foi de fato mencionado, foi uma emoção muito grande. A minha rotina praticamente não mudou. Sempre tive uma entrega muito grande. É claro que a gente tem alguns trabalhos mais específicos, a gente pode direcionar mais para um objetivo ou outro, mas a gente sempre teve uma entrega de 100% do dia. Então, o que eu posso fazer de aproveitamento de 100% do meu dia? Então, parte física, parte de fisioterapia, fisiologia, todos se envolvem de uma forma muito multidisciplinar dentro da minha preparação. E é como eu sempre falo, a relação também de profissionalismo e afetividade, confiança, é o que sempre moldou essa preparação. Diariamente a gente precisa avaliar alguns componentes para que a partir dessa avaliação desses componentes a gente consiga otimizar o desempenho dela, tanto na capacidade física dela, para que ela possa entregar 100% para a gente em todos os seus treinamentos. E a gente vem modulando isso com muita multidisciplinariedade, que tem diversas mãos envolvidas nesse trabalho com a Carol. Então, nós temos o trabalho tanto da parte da fisiologia, quanto da parte da fisioterapia, o trabalho da preparação física, ele precisa estar integrado e olhar para diversos contextos, não só os contextos que envolvem a modalidade em si, na sua condição de otimização de performance, mas no atleta também no seu contexto individual. A Carol vem fazendo de todo o esforço e trabalho, que ela é uma atleta extremamente dedicada, é uma atleta que já tem uma cabeça, uma mentalidade de atleta campeã. A minha dedicação, a dedicação das pessoas que estão comigo, não pode ter uma expectativa diferente que o Sinal Dourado. É claro que a gente também sabe que os outros atletas estão em preparação, é um jogo paralímpico, mas a nossa preparação também está sendo bem efetiva. Legenda Adriana Zanotto